Música Superior Tribunal de Justiça permite alteração no registro de mulher que não se identifica com o prenome Ana. A escolha do nome da criança pelos pais acontece normalmente antes dele nascer e se torna oficial na certidão de nascimento. Mas nem sempre a escolha agrada, por isso a lei de registros públicos permite em alguns casos a alteração. Quando o nome causa constrangimentos à pessoa, o enteado incluir o sobrenome do padrasto ou madrasta e ainda acrescentar o sobrenome do companheiro em união estável, são alguns exemplos de exceções previstas para a alteração do nome. O interessado em promover alguma alteração em seu nome deverá explicar e provar ao juiz o motivo da alteração pretendida. Além de instruir o processo com certidões negativas para demonstrar que o pedido de alteração do nome não prejudicará a terceiros. No Distrito Federal, uma mulher com nome composto, Ana Luíza, entrou na Justiça para retirar o prenome Ana. Ela argumentou que o nome causa aversão e antipatia porque foi registrado pelo pai com quem não tem vínculo. Em primeira instância, o julgamento foi favorável. Segundo o juiz, na audiência ela demonstrou também abalo emocional em relação ao prenome. Mas o Tribunal de Justiça do Distrito Federal afirmou que o caso não se encaixa nas hipóteses excepcionais da lei porque o nome Ana é bastante comum e por isso seria incapaz de expor a pessoa ao ridículo. Diante disso, a autora recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. O relator do recurso, o ministro Antônio Carlos Ferreira, lembrou que o nome é imutável. Mas a regra não é absoluta e o juiz pode adotar em cada caso a solução que achar mais conveniente ou oportuna. O ministro ressaltou ainda que, neste caso, a motivação para excluir o prenome não tem relação com a situação vexatória, mas sim com a falta de identificação e o sofrimento que resulta da escolha feita pelo pai. Por não verificar risco à identificação civil, a comprovação de justo motivo e a ausência de má-fé, a quarta turma permitiu a alteração do nome da mulher na certidão de nascimento.